Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando pouco para a loja atualizada, já me traz o like para fortalecer e quem é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho, vídeo de loja todo dia, hoje nós temos mais skin ainda, My Hero Academia, olha isso, rapaziada, retornando aí, pacotão Almite, eu falo mais skin porque já tinha um skin na loja, aqui o Almite, musculosão, tem estilos adicionais ele? Ah, claro que tem, né? Tem ele no estilo aqui, magrelo. Tá certo, aqui o gesto, da hora, tem a risada do Coringa, e aqui o emote dele é de transformação, então tem como no meio da partida você mudar ali o estilo, aqui o Izuki tem o Katsuki e o Shako, o Uraraka, gente, se eu pronunciei errado aí, me perdoa, mas eu não assisto muito esse anime, eu já assisti, mas não muito, pacotão tá por 2.800, as skins separadas aí, ó, Essa daqui é lendária, então ele tem um gesto embutido aqui, então por isso 2.000 V-Bucks, agora as outras é mais baratinha, essa daqui tá por 1.600, porque tem um gesto embutido também, muda pouca coisa, fica com essas riscas, e essas aqui tá por 1.500, tá, porque não tem gesto embutido. Tem o que? Os itens, o gesto aqui, esse aqui por 300, por 300 esse aqui, a anotação, a picareta por 800, força G, essa tá por 800 também, todas elas por 800, opa, essa daqui é mais barata, é 500, mas mais feia que tudo. Tem mais o que aqui? Ah, continua aí, as skins do My Hero Academia, essas aqui que eu tava falando pra vocês, em destaque nós temos aqui Eco Duplo, a skin da Eco retornando por 1.600, ela que tem estilos adicionais aí, né, hoje já não é mais Eco Duplo, né, pode ser, pode-se dizer Eco Squad, que são 4 estilos aí, né, ela separada aí por 1.200 na loja, pacotão Lucha, com a skin aqui da Dynamo, e do Fúria Mascarada, retornando aí o pacotão por 2.200, as skins separadas por 1.200, ok? É tanto essa como a masculina aí, veio também, olha, silenciosa, hoje tá a Try Hard a loja, hein, retornando aí por 1.200, ela que recebeu esse estilo aqui, tema Halloween, é, meio tema Halloween, né, tem aqui, tipo um zumbi, bem da hora esse estilo adicional dela, a skin nova aí, continuou na loja, e finalmente loja de área patrulheira espinhosa por 1.800, gente, lembrando, se for comprar alguma coisa da loja, usa a Tec Faísca, Eco, junto aqui Astral, nós temos Pé de Jazz retornando por 1.500, e esse gesto aqui, que eu nem sei como é, é o barulho ali da cinza pagando, Nek Nek por 1.200, e é isso aí, rapaziada, essa loja de hoje, tá bem grande, né, tá top, e pacotão por dinheiro, nada mudou, nenhum clube, mas aqui em destaque, nós temos My Hero retornando mais uma vez aí, mais skin deles, quem é fã aí do My Hero Academia, deixa nos comentários, e não esquece, fortalece no like, usa a Tec Faísca, é muito importante, beleza? Muito obrigado, apoio e carinho de cada um de vocês, falou, valeu, e fui! Tchau, tchau!